Posso ouvir você dizer que não há mais saída, dizendo assim, acho que Deus não está ouvindo mais minhas orações. Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar contigo, que cada vez, que cada vez que de joelhos derrama as tuas lágrimas, ele gole também. Filha minha, eu te fortaleço, te sustento, estou contigo. Tu, espere mais um pouco, porque a vitória vem. Pela fé eu posso ver o céu aberto, anjos trazendo bênçãos pra você. Mas no momento, Deus manda esperar um pouco mais, que a vitória vem no tempo certo. Não pare de orar, Deus está ouvindo suas orações. Não, não pare não, pare não irmão, não pare de adorar. Cadeias vão se abrindo, correntes vão partindo, e o operar de Deus tocando no seu coração. Não pare de orar, Deus está ouvindo suas orações. Não, não pare de orar, Deus está ouvindo, não pare de orar, Deus está ouvindo suas orações. Você chorar de alegria, e a vitória em suas mãos.